Eu sou aeromodelista de longa data, mas nunca me animei muito com drones e FPV. E sendo sincero, porque o FPV analógico era... péssimo. Mas aí veio o FPV digital. E cara, que mudança absurda. A qualidade de imagem que chega nos óculos é surreal. E isso me fez finalmente mergulhar nesse universo. Não se preocupem, meus aeromodelos continuam firmes e fortes. Mas agora chegou a hora de explorar novos horizontes no hobby. Este vídeo é um oferecimento da FAM Aeromodelismo. Há décadas trazendo ao Brasil as maiores marcas do aeromodelismo mundial. Como Pilot. Top RC. Great Power. E muitas outras de prestígio internacional. Qualidade e confiança para quem voa de verdade. Para começar no FPV, precisamos de basicamente duas coisas. Um óculos FPV, ou goggles. E um transmissor de vídeo, o famoso VTX. Hoje, existem dois sistemas comerciais de FPV digital. O da DJI e o da Cadix FPV. O Oxnail Avatar. Minha escolha foi bem pessoal. Não curto algumas práticas comerciais da DJI. E, por isso, optei pelo Oxnail. Na linha da Oxnail, temos dois modelos de óculos. O Goggles L. Mais simples, de tela única. Antenas internas. Sem HDMI. Mas com um preço excelente. 199 dólares. E o Goggles X. Qualidade superior. Lentes duplas. Antenas externas. Porta HDMI. E outros recursos. Por 459 dólares. Se você já tem um óculos FPV com entrada HDMI. Pode optar pelo Avatar VRX. Um receptor de vídeo que custa 219 dólares. Como é meu primeiro equipamento. Fui no mais simples. Goggles L. Primeira impressão? Ótima. Leve. Confortável. E bem construído. A navegação nos menus é fácil e intuitiva. A tela única reduz um pouco a imersão. Mas a qualidade de imagem é impressionante. Mesmo na pior condição de sinal. O FPV digital. Mais barato. Ainda é muito superior ao analógico mais caro. Agora sobre o VTX. Aí temos ainda mais opções. Desde o compacto Avatar Mini 1S Lite. Passando pelo Moonlight. Até chegar no mais potente de todos. O Avatar GT. Com 2 watts de potência. E duas antenas. Esse foi o meu escolhido. Com o óculos e o VTX. Dá pra voar a FPV com praticamente qualquer coisa. Até aeromodelos gasolina. Mas o que realmente me atrai. São os voos cinemáticos de longa distância. Com drones grandes. De 7 a 10 polegadas. Para montar um drone de long range. Precisamos de algumas peças. Frame. Controladora. ESC. Receptor. GPS. VTX. Motores. Hélices. Buzzer. E bateria. Além claro. De um óculos. E um rádio. O frame escolhido. Foi um Recon 7 Pro. Para hélices de 7 polegadas. A eletrônica. Será T-Motor. Pois já uso nos meus aviões. E confio na marca. A controladora. Será uma F7 HD. Com o ESC. F55 Pro 2. Os motores. Serão também T-Motor. Velox. 3008. De 1155 KV. Talvez um pouco grandes. Mas quero testar. As hélices. Serão HQ. 7.4. De 3 pais. O receptor. Será um GAP RC. Mini. Um Dual Band. Compatível com o meu Radiomaster. GX12. O GPS. Será um GAP RC. M10. O Buzzer. Será um iFlight. Que eu espero. Não precisar usar. E o VTX. Será o Avatar GT. Da Walks Nail. Com relação às baterias. Tenho. Duas opções. Para os primeiros voos. Uma Genzeice 6S. 3.300 mAh. Ou. Montar um pack. Com duas CNHL 6S. De 1.300 mAh. Os links. Para todos estes equipamentos. Estão. No primeiro comentário. Deste vídeo. Por enquanto. Não vou levar uma GoPro. Simplesmente. Por questão. De orçamento. Mas a ideia. É instalar. Uma câmera extra. No futuro. Então. Chega de conversinha. Que agora. É hora de montar tudo. E levar o drone. Para os primeiros voos. A montagem parece complexa. Mas na prática. É simples. A maior dificuldade. Está em fazer. As pequenas soldas. De receptor. GPS. E buzzer. Para a configuração. No Betaflight. Segue o tutorial. Do Matheus FPV. Colega aqui de Brasília. Que tem um canal. Bem legal no YouTube. Como foi minha primeira montagem. Demorei duas tardes. Para montar tudo. E mais uma noite. Para fazer a configuração. No Betaflight. Tudo bem intuitivo. De ser feito. Só demanda. Bastante atenção. E mais uma noite. 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 Os primeiros voos ocorreram com muita dificuldade. Bastante vibração, aquecimento de motores e até corte, com uma queda feia. Mas com a ajuda da turma do drone aqui de Brasília, principalmente do Murilo e do Matheus, depois de algum tempo procurando o problema, mexemos nos filtros de P&D e o drone passou a voar muito melhor. Fiz a montagem do frame sem as barras de reforço dos braços, o que somado aos finos braços do frame para long range acentuaram a vibração. Em breve, comprarei parafusos mais longos para motores para realizar a montagem desses reforços e farei novamente os acertos de filtro. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma